Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, temos aqui hoje um Moto G60, tá? Galera, a gente vai fazer a troca do touch completo desse aparelho Peço a vocês, galera, que já se inscreva em nosso canal Deixa o seu like, tá? A tela que a gente vai colocar será essa tela aqui, tá gente? Tela original China, tá bom? Então, pessoal, já peço a vocês aí, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal, tá bom? Então, galera, pra você que quer uma coleção de reparo desse aparelho Vou deixar na descrição aí todos os vídeos que eu fiz deste aparelho, tá bom? Então, galera, vamos fazer a troca do touch dele, tá? Lembrando, galera, que pode demorar um pouco porque essa tela está muito amassada, tá? Então, já vai deixando o seu like aí e vai se inscrevendo no canal, beleza? Então, bora começar abrindo, galera Vamos retirar aqui o slot de chip De preferência, galera, deixa o aparelho desligado, tá? Então, pegamos aqui, galera No canto aqui, onde tem o slot de chip Aí a gente coloca a espátula E vai passando pro lado assim, ó Muito fácil, tá, gente? É o mesmo método no Moto G10, tá? No Moto G30, é tudo a mesma coisa Então, aqui, galera, já temos o aparelho praticamente aberto Lembrando, galera, não enfia a espátula nessa região aqui Porque aqui tem um flex da biometria, tá? Então, pra você abrir essa tampa, você vai segurar a biometria Apertar pra baixo, levantar a tampa, tá? Levantou a tampa, a biometria descolou da tampa Então, você já não tem risco de rasgar a biometria, tá ok? E aqui, gente, a gente faz uma leve levantadinha pra cima Lembrando que essa parte aqui é colada com dupla face Então, você vai abrindo bem devagar, gente Pra não quebrar nada, ó E aqui você tem o aparelho aberto Então, pessoal, vamos desconectar esses parafusos Olha, aqui a gente retira Os restinhos dos parafusos Vamos pegar, gente, bem no cantinho aqui, ó E levantar pra cima, tá? Ó, bem no canto mesmo Tá vendo? Não encosta na placa Pra você não danificar a placa, ó Tá vendo? Ó, já levantou? Olha o flex, segura o flex da biometria E retira a placa, tá? Então, aqui, galera, já retiramos a placa Vamos fazer o seguinte, gente Agora vamos desconectar o flex da bateria Flex das baterias desconectadas A gente vai retirar a biometria Aí, ó, a biometria do Moto G10 retirada, tá? Você que quer trocar a biometria É só colocar outra no lugar Então, aqui, vamos pegar a nossa tela nova E vamos testar ela primeiro, tá? Retiramos o flex aqui Viramos a tela Ó, e colocamos O flex da nova tela Então, aqui, só conectar a bateria E vai ver se o aparelho vai ligar Vamos esperar o aparelho carregar um pouquinho E a gente já volta aí, tá? Então, pessoal, o aparelho tá ligando, tá? A bateria deu uma carguinha aqui, tá bom? Vamos fazer o teste da tela Ver se a tela vai funcionar normalmente, tá? Então, gente Sempre quando vocês for fazer algum tipo de reparo Testa o aparelho primeiro Testa a tela antes de colocar no lugar, tá? Porque você testando, gente Você já é... Tem risco de a tela parar de funcionar, né? Vou colocar a senha aqui, gente Então, ó Aqui a gente vai testar a tela Tela de ótima qualidade Tá vendo, gente? Olha que tela top Então, ó, gente A gente sabe que a tela está funcionando, tá? Vamos desligar o aparelho Vamos desligar ele Aí, ó Assim que o aparelho desligar Você retira o cabo Beleza Então, aqui a gente já tem o aparelho desligado Vamos esperar ele encerrar Aí, retira a bateria Retira o flex do touch Então, gente Como Essa bateria é muito solta Para fora O que a gente vai fazer? A gente vai ter que retirar essa placa Para não correr risco De arranhar a íris desse aparelho, tá? Porque a gente não quer Danificar o aparelho do cliente, tá? Então, vamos retirar a placa fora Para não ter risco aí De danificar A placa do cliente Na mesa, tá? Só um parafuso Vamos retirar a antena Ó, ok Retirar o flex aqui, ó O carregamento E aqui a gente puxa a placa Aqui com cuidado, tá, gente? Aí, gente A gente fazendo isso A gente tem cuidado Para não danificar A câmera do cliente Tá vendo? Que essa câmera é solta Para fora Tá vendo? Então, aqui a gente Vai agora É... Retirar a tela dele Tá bom? Ó Então, vamos retirar essa tela A câmera dele Vamos deixar com cuidado aqui Para cá Para não dar temperatura na câmera, né? Então, agora a gente já fica mais tranquilo Tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte Vamos retirar essa bateria E aqui a gente volta Para o lugar Para o lugar E... Retiramos aí a bateria, tá? Agora a gente vai fazer A troca da tela Então, puxamos aqui O flex do display Do cliente Viramos o aparelho Vamos aquecer essa parte aqui, tá? Tá bom, galera Como essa tela Já é uma tela Que não vai ser utilizada mais Você pode retirar aqui De qualquer jeito, tá? Então, assim, ó É uma tela Que vai ser jogada fora Tá bom, gente? Aí, ó Então Vamos deixar aqui Olha Se você olha Se Se a grade Do alto falante auricular Está aqui, ó Essa grade aqui Você tem que tomar cuidado Para não jogar fora Junto com a tela Tá? Sempre, galera Eu separo Esse flex Porque esse flex Ele tem componente, né? Você acaba precisando Desses componentes Então, aqui Vamos deixar no cantinho Essa tela Vamos fazer a limpeza aqui Da tela antiga Da placa antiga Do cliente, tá? Ela tem uma cola Bem Bem forte Embaixo E aqui A gente vai limpar A carcaça Tá? Tá vendo, gente? A gente vai retirar Esses vidros aqui A gente vai utilizar Um pouco de Álcool container Tá, gente? Bem pouquinho E vamos colocando Aqui, ó Tá vendo? Na própria espátula Ela vai Aderindo a cola Original de fábrica E vai soltando Essa cola Fica olhando, galera Como que solta Mais fácil, ó Olha Tá vendo? Hum Solta muito fácil Tá, gente? Então aqui a gente Vai limpar, né? E, ó E, ó Tá vendo, gente? Esse é um dos Truques que a gente Faz aqui Pra poder Arrancar Essa cola Original Que vem de fábrica Tá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com esses empenos aqui, ela vai ficar alta, tá vendo? Olha, não vai encaixar. Olha para vocês aí. Não vai encaixar, tá vendo? Então, tem gente que cola desse jeito, galera. Mas não tem como, tá? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai dar uma aquecida, bem pouco aqui, tá gente? Não aquece demais. A gente vai aquecer para esse plástico, ele ficar maleável, tá? Então, vamos aquecer um pouquinho. Então, a gente vai tentar voltar esse plástico aqui, ó. A gente vai utilizar também, gente, mini retífica, tá? Se precisar, tá bom? Ó, vamos aquecer mais. Tá vendo, galera? Olha, já deu uma diferença muito grande, tá vendo? Mas mesmo assim, tá empenado ainda, tá? Vamos fazer desse lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, olhar como que está aqui. Aí, gente, olha. Tá vendo, galera? Então, tudo aqui é muito bem feito, tá? Então, agora vamos, é... Desempenar esse lado aqui, tá? Essa lateral. Tá bom. Ó, vamos aquecer mais. Aí, ó. A gente já voltou. Vamos ver como que vai ficar. Você vai encaixar. Aí, pessoal, certinho, ó. Tá vendo? Vai ficar esse aqui mesmo, porque o aparelho tomou uma cacetada, né? Então, desse lado aqui também, ó. Tá encaixado perfeito, tá vendo? Ela ficou 100% encaixadinha, ó. Embaixo aqui também. Você tira a película pra você analisar se tá encaixada certinho, tá vendo? Então, ó. Ela tem um encaixe aqui, mas você pode ver que tá subindo em cima da carcaça ainda, ó. Então, esse lado encaixou, mas esse aqui tá um pouco em cima da carcaça. Mas vamos retirar mais um pouco esse lado, tá? Caso vocês queiram, vocês podem também utilizar a mini-retífica, tá, gente? Auxilia demais aí. Mas aqui a gente já desempenna aqui com a espátula. Já tô acostumado já a mexer com a espátula, então já é mais fácil, tá? Mas vocês faz do jeito que vocês achar melhor aí, tá bom? Então, ó. Certinho, tá, gente? É, ó. Desempenamos o que a gente pôde desempenar. Deu certinho. Agora a gente vai colar essa tela, tá, galera? Olha aqui pra vocês verem que ficou muito bem alinhado, ó. Então, agora a gente vai retirar a tela, tá? Já deixa seu like se vocês estão gostando deste conteúdo, tá? Vamos limpar a bancada pra não ocorrer nenhum problema aqui na hora de colar essa tela. Vamos retirar qualquer vidro que tiver aqui neste aparelho. Aí, ó. Beleza? Top de linha. Agora a gente vai pegar, passar a cola aqui. Vamos colocar a cola que o Celso Russomano falou que não presta. Ai, ai. Ó, a gente vai passar a colinha. Ó. Vai passando bem no cantinho, tá, gente? Depois que a gente passar essa cola, a gente vai deixar secando por cinco minutos, tá, galera? Ó, você para aqui. Tá vendo, galera? Que ele tem um sensor aqui, ó. Ou um sensor ou luz de notificação, tá bom? Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. Ele tira o excesso da ponta da cola e vai passando bem no cantinho aqui, ó. Tá vendo, galera, ó? Bem no cantinho, porque aqui provavelmente é um sensor, tá? Caso você jogue cola por cima aqui, é só você limpar, ó. Tá vendo, ó? Limpou. Agora é só esperar, tá, gente? Agora a gente vai passando aqui também, ó. Tem outro sensor aqui, ó. Ou luz de notificação. Então, a gente vai ter que passar bem no cantinho novamente. Aí, ó. Beleza. Então, aqui você já pode passar normalmente, tá? Aí, galera. Beleza. Então, aqui já tá com cola, tá bom? Agora a gente vai passar na tela. Como é uma cola de contato, tem que passar dos dois lados, hein? Ó, vamos passar aqui. Viramos. E passamos aqui, ó. Esses aparelhos, galera, vocês podem colocar bastante cola, porque como é um aparelho com a tela grande, se descolar um lado, a tela vai descolando o resto, tá? Então, você tem que passar um pouco de cola a mais. Mas nada também que pra entrar pra dentro do display, tá? Aí, galera, ó. Agora é só esperar alguns minutinhos, tá? Então, vamos esperar alguns minutinhos pra dar a cura da cola e já voltamos. Então, pessoal, beleza. Vamos colocar aqui agora o flex, tá? A gente vai fazer o seguinte. Vamos encaixar essa parte de baixo. Ó. Vamos encaixar de cima. Aqui o aparelho encaixou. E aqui também o aparelho encaixou, tá? Vamos fazer aqui. E colocar o flex no seu lugar normal. Ó. Ok. Ok. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui a placa. Vamos lá. Vamos colocar o flex e o segundo flex. Encaixado, flex do touch. Colocamos a antena, segunda antena, tudo certinho, galera. Vamos conectar a bateria. Vamos colocar o quão fácil esta bateria, tá? Vamos colocar o quão fácil esta bateria, tá? Mais um no meio aqui, ó. Aí, ó. Aí, filé. Conectamos aqui a bateria. E agora encaixamos o flex da bateria. Vamos colocar tudo no lugar, tá, gente? Colocamos aqui onde retiramos a bateria para colocar o sensor ID. Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, né? Colocamos aqui os braços. Vamos colocar aqui os braços. aí, galera. Aí, galera, beleza. Vamos agora colocar um selo de garantia. e aqui, ó, só fechar o aparelho, ó, a linha biometria. Aí, ó, tudo encaixado, tá, gente? Certinho, aí, ó. E agora, só colocar o elástico aqui para segurar essa tela, tá bom? Então, ó, já fizemos a troca. Deixa eu apertar aqui. Aí. Então, graças a Deus, troca feita com sucesso. Vamos desligar o aparelho. Olha, o aparelho só está sem bateria. Mas já colocamos aqui para carregar, beleza? Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscreva em nosso canal, tá, gente? Deixa seu like, compartilha o vídeo que é de extrema importância, tá bom? Vou virar aqui o cabo. Esse cabo meu só dá carga turbo do lado. Aí, ó, 4%, tá? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, tá, e compartilha o vídeo. Aí a tela trocada. Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, beleza? Abraço. Fica com Deus, galera.